Bom, tchô! Não quero ouvir eu digo apenas cala a boca E ela sorri dizendo você não quer ouvir a verdade Eu digo calado Não, 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 não Ela sorri continua falando besteira E tudo que eu quero é que ela se cale Eu grito cala a boca filho de rapariga Ela até sorriu dar um beijo na boca Dizendo você não aguenta a verdade E eu sinceramente escondo o que não sei E parece alma suja da sociedade Toda alma suja Que não lava na sociedade Queremos oferecer a mentira verdade Quem bate lembra quer dizer Quem apanha lembra quem bate esquece Quem apanha lembra quem bate esquece Cotivando a história Cotivando a história Cotivando a história A história nova, a história melhor Cotivando a história É isso que temos de oferecer Para nossos filhos sim é luz que tombe a nascer Um sorriso de criança pago, um sorriso de uma véia banguela Todos são iguais, sem dente Puta que pariu, cacete Os leites dos peitos desmamados da véia do véi Que surpa alegremente Doente, doente Na cadeira de roda, na cadeira de furto Ele sonha eternamente Ele sonha alegremente com a vida que passou na porra de vida Ele não tem nada pra me oferecer Ele sonha sem saída Ele sonha sem saída Ele sonha sem saída